Voltamos com mais um bloco do Clube da Bóloga Só. A repórter Fernanda Moro, de Chapecó, conversou com o técnico Claudinei Oliveira, que falou sobre o alívio de cumprir a meta estabelecida, manter a Chape na Série A. Estou ao lado de um dos responsáveis pela permanência da Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro, Claudinei Oliveira, que chegou aqui com desafio e tanto, nove jogos, e a missão agora, depois dos nove jogos, cumprida. E o sentimento? Ah, sentimento muito bom, né? De alívio, de alegria, né? De poder manter a Chapecoense na Série A. Como você falou, era um desafio grande e uma oportunidade grande também, né? Então a gente aproveitou essa oportunidade e mostrou o nosso trabalho. E mais uma vez, o estado de Santa Catarina está fazendo história. A gente já tinha feito com o Havaí, no acesso lá em 2016, a quase permanência no ano passado. E agora esse ano, né? Voltar para o estado, trabalhar aqui no estado, depois de sair do Havaí e fazer um grande trabalho na Chapecoense. Claudinei, foram nove jogos, claro que teve o jogo da permanência na Arena Condá no último domingo, que foi um jogo especial, com recorde de público, mas também teve a tua estreia aqui na Arena Condá, no jogo contra o América Mineiro, também uma vitória importante para a Chapecoense. Dá para citar alguns momentos marcantes dessa trajetória? Ah, eu acho o jogo da América, por ser o primeiro jogo que eu comandei aqui na Arena, foi bacana. E até pelo roteiro, né? O Eriton pode sair do banco, que estava afastado, a gente reintegrou. Ele sair do banco e fazer o gol da vitória, né? Foi um negócio bacana, a comemoração, todos os atletas abraçando ele, a torcida. O jogo do Santos, a equipe não tinha vencido nenhum jogo fora de casa no Brasileirão, e conseguimos vencer o Santos no Pacaembu, até pela ligação que eu tive de ter trabalhado no Santos, foi marcante para mim também. E negativamente a derrota do Botafogo em casa, que foi muito doída para a gente também, um momento que a gente poderia ali ter saído da zona de rebaixamento, não conseguimos a vitória. Mas aí tivemos força para reerguer o grupo. Eu acho que o dia a dia foi muito bacana aqui na cidade, com os atletas também no clube, eu convio com todos aqui, foi muito bacana. Mas eu acho que dentro de campo, fora a hora que o Hábito apitou o final do jogo e os minutos que anteceram no início do jogo ali, que estavam esperando para começar os jogos ao mesmo tempo, e a gente ali, vendo aquela festa da torcida, foi um negócio bem emocionante ali antes do jogo, a adrenalina foi a mil, e depois do jogo, a conquista também foi muito bacana. Você mencionou o Wellington Paulista, passou muito pelas suas mãos também a reintegração desse atleta, que é identificado, muito identificado com o torcedor também, e que contribuiu muito para a equipe. Ah sim, o Wellington é um jogador muito competitivo, um jogador que eu falei quando eu cheguei aqui, até na nossa conversa para reintegrar o Wellington, eu falei que eu nunca gostei de enfrentar, aquele jogador que a gente fala, um jogador chato de jogar contra, ele briga por todas as bolas, ele reclama com o juiz, ele briga com o adversário, enfim. Sempre incomodou muito quando eu joguei contra, então eu podendo ter ele a favor, eu achei que a gente não podia abrir mão de ter ele a nosso favor nesse momento. Tá aí, mancha aí amigos do Clube da Bola, técnico Claudinei Oliveira, muito conhecido de vocês aí da capital, mas agora ele é aqui do Oeste e a gente não devolve mais não, tá? Um abraço. Um abraço, Fernando, olha só que legal. O Jocely se trabalhou, teve um convívio diário com o Claudinei durante uma época que ele esteve na ressacada, ele que esse ano começou no Havaí, passou pelo esporte, teve uma passagem pelo Paraná e terminou na Chape, né? O Havaí subiu, a Chape permaneceu, mas o esporte e o Paraná não tiveram um ano de 2018 nada bom. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Claudinei. O Claudinei é uma pessoa maravilhosa e um treinador de profundo conhecimento do futebol. Quando ele chegou no Havaí, nós estávamos a três pontos da zona de rebaixamento, na Série B de 16. E ele conseguiu fazer aquele segundo turno, foi um segundo turno de campeão, né? Porque a gente foi vice-campeão brasileiro com o Claudinei. Eu torci muito pro Claudinei, até mesmo por uma série de problemas que o Claudinei passou esse ano, o ano passado. Então eu torci muito pra ele e torço muito pra onde ele for. Se ele permanecer na Chape, eu vou continuar torcendo pelo Claudinei, porque ele é um cara que nos ajudou muito naquele ano de 2016. A pergunta parece ser meio óbvia, porque o torcedor, o clube precisa de resultados. Mas onde você acha que ele começou a dividir a opinião do torcedor? Que chegou uma hora, claro, não deu mais pra ele continuar na ressacada, não teve nenhum fato assim. Quando é que começou o que você acha? Na verdade, sim, a Série A é totalmente diferente da Série B, mancha. A Série A é outro nível, né? E o Havaí, o futebol clube, ele não tinha o poder de barganha que tinha os outros clubes. Nós éramos o menor orçamento da Série A de 2017, era o do Havaí. Mas mesmo assim, nós caímos fora da classificação no último jogo, o empate contra o Santos na Vila Belmiro. Se nós tivéssemos ganho naquele jogo, quem teria caído era a vitória da Bahia, lembra? E nós sofremos demais naquele ano, nós sofremos demais com a arbitragem. A arbitragem, ela judiou do Havaí naquele ano. Pênaltis contra o Flamengo que voltaram atrás, porque um narrador falou no ouvido do repórter que o pênalti não houve e voltaram atrás. Foi a primeira vez que eu tinha visto isso aí, depois dessa polêmica. E teve um monte de lances desse jeito que voltaram também. Então a gente teve um monte de problemas de arbitragem, mas mesmo assim a gente conseguiu ainda fazer um grande campeonato. E a queda do Claudinei foi no início da Série B desse ano, e aí a Copa do Brasil. Onde nós empatamos em casa com o Goiás e perdemos em Goiânia para o Goiás. E em seguida, iniciou a Série B e a gente perdeu para o Vila Nova. Aí foi onde vinha uma série de resultados muito ruins, até mesmo no estadual. Aí conjuminou com a queda do Claudinei. Mas foi um acordo entre ele e o presidente Bastotti. Nós estávamos numa mesa reunido, o presidente Bastotti, eu, o Evandro, e nós estávamos todo mundo reunido num hotel lá em Goiânia. E foi conversando assim, e simplesmente o presidente falou que não tinha mais como dar continuidade. Mas foi uma coisa bem amistosa mesmo, assim, sem estresse para o Claudinei, sem estresse para o Vaí. Então o Claudinei deixou o nome dele no clube, não tenho dúvida disso. Na gíria do empregado, ficou com as portas abertas? Sim, não tenho dúvida. Legal, olha só. Dois anos depois da tragédia com a Chapecoense, comemorou agora dois anos, que levou, inclusive, nosso colega jornalista Renan Agnolim, um talento para o rádio e o jornalismo esportivo surge em Itajaí. Olha só, com o mesmo sobrenome. Vamos ver. Bom dia, eu quero convidar você para a Boa Tarde, Badá, todos que nos acompanham no Jornal do Meio Dia, na Copa Sul-Americana, Chapecoense, agora pense na Série A... O desejo era estar um dia ao lado do irmão, narrando um jogo de futebol. Vai a bola no segundo palco, o jogo de cabeça, o desce! Gol! Rangel Agnolim hoje trilha um caminho que já ouviu falar bastante. Era o irmão, Renan Agnolim, quem descrevia para o Caçula a emoção de narrar cada lance de um jogo num estádio de futebol. Eu tinha planos, eu tinha bastante planos com o meu irmão, até voltado para a rádio e fora do rádio, mas isso acontecendo meio que me deixou assim, sem um norte, que foi uma, acho que o primeiro baque assim que eu tive. Apesar do desejo não realizado, Rangel pôde viver ao lado de um irmão parceiro, de um profissional exemplar, apaixonado pelo jornalismo e também pelo rádio. Renan Agnolim foi uma das vítimas que matou 71 pessoas na queda da aeronave da Lamia no dia 29 de novembro de 2016, na Colômbia. O processo da dor do luto deu lugar à coragem de colocar em prática o que Rangel sempre teve vontade. Eu fui fazer um curso de locução lá na Univale e chegando lá o Rangel Agnolim estava lá. Eu não o conhecia e na hora da apresentação ele falou o nome dele, falou de onde ele era e foi perguntado a ele qual que era o objetivo dele estar fazendo aquele curso de locução e por que ele queria fazer aquilo. E ele se manifestou, olha, eu gostaria muito de fazer esse curso, quero fazer esse curso, porque eu acho que há uma lacuna aqui no jornalismo esportivo da nossa cidade e eu gostaria de fazer parte. Em oito meses nesta rádio em Itajaí, Rangel foi de repórter para locutor de jogo e hoje já é apresentador. Um salto profissional que chama a atenção. Com um estilo de narração diferente do Renan, Rangel lembra do irmão em cada situação diferente. A lembrança sempre vem, né? A gente sempre imaginava e hoje eu consigo sentir na prática. Então até eu lembro na primeira viagem um pouco mais longa que eu fiz para uma transmissão esportiva que na volta eu ficava pensando, nossa, é isso que meu irmão fazia praticamente toda semana, sabe? O primeiro estúdio de rádio que o Rangel conheceu foi por causa do Renan. De lá para cá, as surpresas e as experiências com o rádio só aumentaram, assim como a paixão por esse meio de comunicação. Mas o Rangel tem um desafio com hora e data marcada, 17 de janeiro de 2019, quando ele vai embarcar para Chapecó e vai estar no campo da Arena Condá para fazer reportagem ao vivo de um jogo no Oeste do Estado. Eu ligo o microfone e basicamente eu esqueço de todos os meus problemas de fora e eu me sinto ouvido. E é inevitável não lembrar do meu irmão. Penso que no ano que vem, quando o time aqui da cidade for jogar lá na cidade de Chapecó, acho que aí sim vai ser uma experiência bastante forte para mim, acho que até profissionalmente e pessoalmente, porque a última vez que eu entrei lá foi quando teve aquela cerimônia e tudo mais com as famílias. E eu vou voltar trabalhando. Então acho que vai ser algo muito bacana. E agora o Atlético está já e tem um! Vamos lá! Que saudade do meu amigo Renan. Olha, quero pedir desculpa para todo mundo, falei na abertura. A gente comemorou essa semana dois anos. É claro, eu quis dizer, a gente relembrou dois anos da tragédia. Acabei me confundindo ali. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o Norte do Estado conversar rapidinho com o Juca Miguel, que também é do microfone, da latinha da rádio, é radialista também. Quero a tua análise. Tem talento, Rangel, Juca? Tem muito talento, Rangel. A gente fica aqui com os olhos marejados, né? Na última, eu tive em Chapecó, naquela decisão entre Joinville e Chapecoense do Estadual. Aí lá no estúdio da RIC fizemos um negócio bem bacana, um vivo bem legal. Estava o Renan, o Badá, o Cadu também, que infelizmente estava nessa tragédia. O Fernandinho também. Então eu tenho uma memória bem legal desse dia. E o Renan era um cara muito maravilhoso. E o irmão dele está seguindo os passos. Gostei do Gogó, Rangel, e do Atlético, enfim. É um menino aí que vai ser uma emoção realmente bem bacana. Mas tem, tem talento. Talento está no sangue, né, mancha? O Renan certamente aí deixou para o seu querido irmão aí um talento bem bacana. E é isso, é legal. Esses momentos a gente vai, espera aí que a Fernandinha consiga gravar lá para a gente passar aqui no Clube da Bola, para que realmente esses momentos sigam eternizados na nossa memória. Legal, Juca. Olha só, presta atenção nessa também, Juca. História é a seguinte. Quartas de final do torneio da Lifa. Campeonato de futebol amador de Itajaí. Time do Conhecidos contra a equipe do Sem Querer. Depois do 0x0, a decisão vai para as penalidades. Pode colocar a cena. Matheus do Conhecido, mão na cintura. Conhecidos, mão na cintura contra o goleiro Ada do Sem Querer. Olha a batida, escorregou. Mas a bola entrou. Isso que importa. A gente vai ver de novo o lance. Conhecidos acabou vencendo na penalidade por 5x4. Passou para cima. A cara se assustou. Se assustou. Olha lá. Olha o estilo. Ele tem estilo na corrida. Parece até o nosso Luga do Havaí ali que faz aquela corrida. O goleirão deu até um soco na trave. Olha lá atrás do goleiro. Ficou bravo, deu um soco na trave. Depois o Conhecido acabou sendo campeão. 2x0 para cima da equipe do Águias. Mas vamos para a batida mais uma vez. Opa! Acontece, né, Juca? Já aconteceu até no futebol profissional, essa escorregada, né? Acontece, né? Os caras vão tão concentrados que... É o pé de apoio, né? O pé de apoio que vai aí, vai aí. Olha lá. E o goleirão quase pegou. O indignado deu um soco na trave. Deve ter machucado a mão do nosso querido Ada lá. Mas o Conhecidos avançou e foi o campeão da Lifa. Um rápido intervalo. E na sequência a gente volta com o último bloco do Clube da Bota. Um rápido intervalo.